DJ Patrick R Atenção a todos que estão presentes só pra informar Você é cubalha e agora vai começar, tá? É você aí que tá parado aí no canto sofrendo Lembrando do ex da ex aí que tá sofrendo pra caramba, por amor Eu já vou informar pra você que aqui não é lugar pra isso Sofrimento, deixa pra dar todo Vai se fuder Ela pedia tacar na arte, eu falava tomar na cara Ela pedia tacar na arte, eu falava tomar na cara Taca na arte, eu tomar na cara Taca na arte, eu tomar na cara É só coisa de pau, na chota dessa chota É só coisa de pau, na chota dessa chota Eu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo O couro tá comendo, o couro tá comendo O couro tá comendo, o couro tá comendo Soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, geral soltando o pop Fudendo, 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 fudendo Geral soltando o pop, fudendo Dia, 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 dia Ela pedia tacanagem, eu falava, toma na cara Ela pedia tacanagem, eu falava, toma na cara Taca na rádio, toma na cara, toma na rádio, toma na cara É só coisa de pau, deixa eu dançar sapata É só coisa de pau, deixa eu dançar sapata Eu meia-noite, eu sumi, o couro tá comendo Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo É o baile dos vigaristas tocando no paredão